Música Marcelo, você já ouvi falar que você, além de escritor, é artista plástica e mais algumas coisas, né? Também Então eu gostaria que você falasse disso pra nós também e sobre o teu livro Bom, o livro está, como falei, ambientado em grande parte na Havana, da República de Cuba Aquela belíssima isla do Caribe, emblemática do mundo por toda aquela história do Fidel Castro, o Che Guevara e todas essas coisas E, bom, tem partes sociopolíticas de Cuba e de Argentina Tem muitos acontecimentos importantes da Argentina que aconteceram a nível político, distintas mortes importantes E no meio de toda essa loucura tem uma história de amor que é a base do livro Então, na verdade, tem uma história por trás de tudo isso, né? Tem uma história, o ser humano sempre tem histórias que são dignas de contar Desde o ponto de vista da ficção, da realidade, não tem importância É uma obra que, onde está o sentimento do escritor e aquele que ele pensa, pode estar no livro O teu livro é um som para a Holanda, tem algum porquê disso, desse título? Eu queria poner uma coisa que tivesse a ver com Cuba Mas não queria cair na demagogia de poner uma coisa que tivesse uma palavra que falasse como Cuba, não? História cubana, uma coisa parecia Então, busquei uma coisa cubana sem falar Cuba, né? Que é um som Porque o som é o ritmo musical mais importante de Cuba Então, a Holanda, aquela música do Pablito Milanês Conhecida no planeta todo Então, tinha um nome cubano, sem falar de Cuba, na capa do livro, né? E assim que está feita a ideia Então, Marcelo, eu quero pedir para você Onde os nossos telespectadores podem encontrar o teu livro? Ele está à venda? Como que vai ser? Aqui em Foz do Iguaçu, vai estar na libraria Cunda E em Porto Iguaçu, na libraria Tao Ambas as librarias estão no centro da cidade E o bom que você está tendo apoio aqui da Fundação Cultural? É muito importante Eu estou muito agradecido por a Fundação Cultural Por a Academia de Letras Por a Aliança Francesa Fundamentalmente, por tudo aquilo que você ouviu As palavras do Newton Bovato Foram muito sinceras Até me emocionei Porque achei demais para uma pessoa aqui Como nós, que vivemos na fronteira Que tenha ocorrendo essas coisas Gostei muito Muito agradecido por tudo isso Marcelo, muito obrigada E desejamos sucesso E precisando de nós, estamos aqui Muito obrigado Nós estamos aqui com o Juca E já estamos sabendo Que é o nosso novo secretário-geral Da Fundação Cultural, Juca? Isso mesmo Boa noite, boa noite a todos De fato, eu recebi aí essa incumbência Do prefeito, do senhor Adelino João Adelino Nosso presidente da Fundação Cultural E na próxima segunda-feira Assumo como secretário-geral Muito agradecido pelo apoio De várias pessoas aqui da cidade Que sempre buscaram que a gente trabalhasse junto Espero corresponder Pela minha militância Espero corresponder esse cargo E ter as portas da Fundação Cultural Cada vez mais abertas Também aos artistas da cidade Então, hoje aqui na Aliança Francesa A Fundação Cultural Também apoiando O Marcelo, né? Moreira E eu gostaria que você falasse Sobre esse apoio A cultura, né? Que é muito importante Aqui na fronteira É, nós temos uma cidade Que é uma cidade Eu não diria necessariamente atípica Mas ela é uma cidade Assim, de múltiplas possibilidades E uma dessas possibilidades É justamente esse intercâmbio com a fronteira Nós temos aqui três cidades Que elas praticamente Não dá pra dizer que elas se dividem Elas se misturam Elas têm a vervescência da cultura latino-americana Daqui do Mercosul Que é a fossa Cidade Leste Porto Iguaçu Marcelo Moreira É um escritor fantástico Maravilhoso Não tem nem o que comentar Porque o trabalho dele Ele é além do que a gente Consegue observar a curto prazo Marcelo Moreira escreve há muito tempo Tem um trabalho rico Precioso A sua dramaturgia A sua literatura É uma literatura local Que preserva aqui os nossos valores E que ela é rica Por ter essa ligação Ao mesmo tempo Com outras regiões Ele escreve sobre a nossa região Para o mundo Isso é fantástico O escritor que leva o nome Da nossa região Triplice Fronteira Para a Espanha Para outros países latino-americanos Que organiza eventos culturais Nós temos que prestigiar Não só ele Como também nós temos aqui Uma academia de letras Fantástica Aqui em Foz do Iguaçu Que tem escritores de peso Gosto muito de falar disso Porque Foz é uma cidade Que tem artistas maravilhosos Na música No teatro Na dança Nas artes Não fica devendo a ninguém O que nós precisamos De fato mesmo É que nesse intervalo de tempo Nós consigamos Aí Vai demorar um tempo É claro Mas criar políticas Culturas de cultura Para privilegiar Esses nossos artistas E a população de Foz do Iguaçu Que também Gosta muito de cultura E nos eventos Tem privilegiado Tem participado Muito desse momento Sobre a Aliança Francesa É o espaço de cultura Que já se firmou Em Foz do Iguaçu Mesmo antes de ser Aliança Quando era Associação Franco Cultural É um espaço Acolhedor Que não Não atende Só aos interesses Da França Mas é um ponto De intercâmbio Da fronteira Um ponto de cultura Da nossa fronteira Atendendo aí Outras etnias Atendendo aí A população Os artistas De Foz do Iguaçu Então Espaço de cultura Que tem que ser privilegiado Tem que ser visitado Tem que ser compartilhado E é isso que nós Temos que fazer Criar espaços Em Foz do Iguaçu Onde a gente possa ter Esse intercâmbio Isso é muito importante Né, Juca Eu gostaria que você falasse Da Acel Para nós podermos entender Um pouquinho melhor O que seria, né Quer dizer, eu tive o privilégio Agora de Assumir a presidência Da Acel também Além do cargo De secretário-geral Da Fundação Cultural Eu estou assumindo também O cargo de presidente Da Acel Que é a Associação de Cultura Aqui do Oeste Do Paraná Com os 51 municípios Com o apoio De muitos municípios Aqui, Cascavel Toledo São Miguel Vários municípios Aqui que apoiam Essa nossa presidência Vamos compor A diretoria Ainda esse mês E num momento Muito importante Num momento que a gente Está discutindo Política pública Para o Estado Um momento em que A nossa cidade Tem a sua vanguarda Com o sistema de cultura Primeiro do estado Do Paraná Foz do Iguaçu Onde já temos O nosso conselho de cultura E estamos alinhados Com o sistema nacional De cultura Enquanto o estado Também está construindo O seu sistema de cultura O seu programa de cultura Onde teremos um conselho de cultura E esse conselho deve contar Com certeza Com a participação Dos municípios Aqui da região oeste Que é muito importante Que nós estejamos integrados A esse processo todo Para que possamos mudar Esse momento Que se faz construtivo Importante dizer Que cultura É importante na discussão É importante na ação Mas para que ela aconteça De forma concreta Precisa do financiamento E é por isso Que esses sistemas De cultura Como o de Foz E o sistema estadual De cultura O fundo Estadual de cultura Fundo municipal de cultura E o fundo nacional Vem a contribuir Com o desenvolvimento Nova política cultural Que permeia aí Todo o nosso país Juca, eu quero te agradecer Muito obrigada Por esse apoio Ao escritor E a todos os escritores Que vêm até a Foz Então muito obrigada Pela tua participação Muito obrigado Eu agradeço aqui A emissora também Que sempre presente Nos nossos eventos E sempre parceira De tudo que a gente faz Estamos acostumados E a parceria é muito boa Muito obrigado Por vocês estarem presentes Obrigada Estamos aqui com Milton Bobato Presidente da Academia de Letras E Milton Eu gostaria de saber De você sobre esse apoio A cultura Que é tão importante Você também como escritor A academia Ela existe para isso Para congregar os escritores Para reunir os escritores E esse evento aqui Ele procura Integrar a literatura Da fronteira Nós trouxemos um escritor Que é de Porto Iguaçu Que é um escritor Premiado na Argentina Mora aqui do nosso lado Nosso vizinho E nós precisamos conhecê-lo Então a ideia De trazer o Marcelo aqui É mostrar mais Para a Foz do Iguaçu Que também do outro lado Da ponte ali Da ponte Da ponta Ancreia do Neves Tem produção cultural Tem literatura E queremos ampliar Essa troca Essa troca de informações Fazer com que Os nossos escritores Também sejam conhecidos lá Que nós conhecemos melhor Os escritores de Porto Iguaçu Fazer com que Essa integração Tão preconizada Pelo Mercosul Ela aconteça de fato Aqui na fronteira E aconteça na literatura E aconteça na cultura Na verdade Isso é muito importante Né Milton A cultura Agora parece que está em alta Né? É, nós estamos Tentando sempre esse processo De promover a cultura A cultura Ela tem que ser entendida E a literatura Tem que ser entendida Como parte das vidas das pessoas Não pode ser entendida Não pode ser entendida Só como lazer Só como aquele momento De confraternização Mas sim Esse momento De você construir De você enraizar Ter uma raiz como povo Ter uma raiz como cidade Ter uma raiz como nação E a literatura Ela reflete isso Ela precisa refletir isso A literatura do Marcelo Ela 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 reflete muito isso Porque ela 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 é muito Baseada Em coisas que acontecem Aqui na nossa região No nosso território No comportamento das pessoas Que moram aqui Então Essa produção cultural Ela Ela vai Ela vai aos poucos Produzindo E criando a nossa própria identidade cultural Ela é de fundamental importância De crescimento De construção Dessa cultura Da 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 Nossa cultura local É importante Ressaltar Que então A fronteira Não é só turismo Mas sim também cultura Tem que ser A cultura tem que estar Integrada ao turismo Nós não podemos imaginar Que uma cidade Que uma cidade turística Ela possa viver Sem seus elementos Culturais Seus elementos culturais Podem servir de atrativo A esse turismo Também A essa integração A cultura Ela tem que ser a base Disso Milton Nós queremos agradecer a você E é um orgulho também Para a cidade Saber que nós temos um vereador Que cuida da cultura Para nós Que é tão importante Obrigado Eu trago isso como vida A minha vida toda Eu militei na cultura Eu sei da importância Que isso tem para a minha vida E sei também Da importância Que isso pode ter para a cidade A cidade precisa entender Um pouco mais isso Um pouco mais A sua participação No processo cultural Da cidade Não só nos eventos Mas na própria produção Produção cultural da cidade O que for possível fazer O mandato está à disposição Para contribuir Para apoiar os movimentos Culturais da nossa cidade Eu estou muito obrigada Por sua participação Por sua participação aqui no programa O seu site Agradecemos a você Obrigado Eu que agradeço a oportunidade E estamos aí à disposição Celso Eu gostaria que você falasse Sobre esse apoio à cultura E hoje nesse lançamento Do livro do Marcelo Moreira Isso A Aliança Francesa É uma associação de cultura É uma associação de cultura Que já está há 17 anos Atuando aqui em Foz Na área do ensino Do idioma francês E da cultura E da civilização francesa E nesse período todo Que a gente está aqui Antes como associação franco-brasileira E há dois anos Fazendo parte da rede Aliança Francesa do Brasil Nós sempre trabalhamos Em eventos culturais É uma das premissas Da Aliança Francesa É que a Aliança Francesa Abra as portas Para desenvolver cultura Eventos culturais Não só em francês Mas também em português Outros idiomas Que a cultura é universal Então Quando o pessoal Da academia de letras Perguntou da possibilidade De nós termos um espaço Para prontamente Abrirmos as portas E estamos aqui Com o lançamento Do Marcelo Um livro muito bacana O Marcelo é um expoente Da cultura aqui na região E nós da Aliança Francesa Não podíamos ficar fora Desse evento Desse movimento cultural Que está crescendo Que Foz agora Parece que despertou De vez Para a necessidade Da cultura Estar a pleno vapor É o que a gente está sentindo Com o Nilton Com o Juca Com a Jane É o pessoal Militando realmente Na cultura Salson Nós queremos agradecer A tua participação E agradecer A isso tudo Que você está abrindo as portas Para a cultura Em Foz Esperamos que tenha Esperamos que tenha Muito mais eventos E muito mais lançamentos De livros Com certeza A gente vai estar aqui Sempre trabalhando Além das nossas aulas De francês Com cultura Que francês é cultura Quando se fala França Se fala Paris Paris Se fala cidade de luz E é a cultura E estado puro Como se fala Então Sempre estaremos aí Com eventos E esperamos ter sempre O apoio de vocês Muito obrigada Obrigado a vocês Vamos falar agora Com a Kelly Ferreira Que é jornalista E diretora Do jornal La Voz de Cataratas De Iguaçu Kelly Nós sabemos Que é muito importante A cultura E essa ligação Dos nossos países Gostaria que você falasse Um pouquinho disso E do nosso Também Escritor O Márcio Moreira Marcelo Moreira Boa noite Um prazer Para mim estar aqui E vou praticar O meu português Não Eu acho que Essa inclusão Assim que tem Não só da cultura Não Que é mais fácil Eu acho Aqui nas três fronteiras Através do Mercosur Também A parte cultural É mais que importante A gente está trabalhando Muito com A divulgação Das matérias Que tem os jornais Da aqui de Foz Também Com a Argentina E a gente já firmou Parcerias De comunicação E eu acho Que isso faz Que a tríplice fronteira Seja um pouco mais Vista Nos outros lugares Não Porque a gente Fala do que está Acontecendo Aqui em Foz Aqui em Foz Fala do que está Acontecendo Em Porto Iguaçu E em Ciudad de Leste Também Então a gente está Um pouco mais conectada E com o Marcelo Moreira Bom, ele faz tempo Já que vem aqui em Foz E ele está Muito ligado Com a cultura Com 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 a gente Que quer Os poetas Os escritores Então É uma forma também De estar De estar A gente Com Com a parceria Contínua Eu acho Que é assim A cultura É muito importante E a imprensa Divulgando isso E mostrando Que os nossos países Se unem Sim Nessa cultura Sim, porque a gente Sempre está mostrando As coisas feias Não é? Ou acontece alguma coisa Aqui no Foz Ou em Ciudad de Leste Em Porto Iguaçu Que seja feio Não tem Tanto jornalista Que mostram Coisas bonitas E eu acho Que a gente Tem que acompanhar isso As coisas bonitas Também Não? Keryl Nós queremos agradecer A tua participação E estamos Abertos Para sempre Que você precisar Também E agradecemos Ah, você está mesmo Um beijão para tudo Eu amo o Brasil E Foz é Nossos parceiros Nós amamos a Argentina Também Obrigada Keryl E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri